De vez em quando eu ainda lembro Do tempo em que eu tava do teu lado Mesmo depois de tudo ainda me perco Sentindo uma saudade do passado Sei que a gente não conseguiu ficar Pra sempre como havia combinado Lembro que disse que ia me esperar Meu sonho é que tivesse esperado Agora você tem um novo alguém Que te faz bem quando eu não consegui Eu te deixei, você fez muito bem Foi atrás de alguém que te faz sorrir Eu dava tudo pra te ter de novo Mudava tudo pra te ver voltar Agora resta engolir o choro Porque sei que ele não vai te deixar Penado demorei pra perceber Que precisava de você Eu dava de tudo pra voltar atrás Eu não consigo mais viver em paz Sabendo que você achou em outro alguém O que eu não te dei Eu só soube bater o teu coração Quando preciso eu te deixei na mão Nunca dei valor Você me amou Agora tô colhendo o que plantei E a frase que define essa história é Cada um merece por ter Agora você tem um novo alguém Que te faz bem quando eu não consegui Eu te deixei, você fez muito bem Foi atrás de alguém que te faz sorrir Eu dava tudo pra te ter de novo Mudava tudo pra te ver voltar Agora resta engolir o choro Porque sei que ele não vai te deixar Penado demorei pra perceber Que precisava de você Eu dava de tudo pra voltar atrás Eu não consigo mais viver em paz Sabendo que você achou em outro alguém O que eu não te dei E eu só soube bater o teu coração Quando preciso eu te deixei na mão Nunca dei valor Você me amou E agora tô colhendo o que plantei A frase que define essa história é E eu dava de tudo pra voltar atrás Eu não consigo mais viver em paz Eu não consigo mais viver em paz Sabendo que você achou em outro alguém O que eu não te dei E eu só soube bater o teu coração Quando preciso eu te deixei na mão Nunca dei valor Você me amou Agora tô colhendo o que plantei A frase que define essa história é Cada um merece o que tem Eu não consigo mais viver em paz Eu não consigo mais viver em paz Eu não consigo mais viver em paz Eu não consigo mais viver em paz